E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu mestre game, vamos lá, continuando o nosso jogando Assassin's Creed para mais uma missão, e estamos aqui na próxima missão, missão que é Má-Fé, fale com o Padre Asset, sacerdote de Sobek, Ele está perto do templo de Sobek ao sul, de Lopo de Ló, esse maluco não é aquele lá que, acho que é aquele lá que eu salvei ele, os guardos, né? É ele mesmo, que você caminhe na terra do Duat, receba a piedade de Sobek, que má-at te abençoar, que má-at te abençoar, que má-at te abençoar. Homens de Serretep vieram me matar. Estou vendo. Nada mal para um sacerdote que odeia sangue. Eu nem sempre fui um sacerdote. Achei que isso era passado. Serretep e eu achamos juntos a fé. Entramos no templo juntos. Sei que ele se esforçou tanto quanto eu, mas... mas ele tem que ser detido. Você não pode ser visto lutando contra ele, ou o culto não sobrevive. Um sacerdote matando outro é ruim. Deixe isso comigo. Tem razão. Você vai achar ele no templo ao norte. Te encontro do lado de fora. Deixe isso com o profissional. Encontre o assassino em Serretep. Ele está no templo de Sobek, em Crocobillow. Ser Serretep. Ele está cara. Saiam da frente. Qual é o seu problema? O templo principal de Sobek. Serretep está aqui. Ele vai estar bem protegido. Que altura da porra. Ah, melhor não chamar atenção aqui. Se eu pular aqui, eu morro, né? Está lá dentro. Está protegido, que safado. O Serretep ganhou a ajuda de um forte aliado. O Mediac atacou o nosso navio. Quem é ele? Atrás de mim, querido? Infiel e mundo. Que direito você tem de me tocar? O Serretep. E aí, ô vagabundo. Tem um alvo, claro. Caraca. Posso acertá-lo? Doído. Toma, Zóio. Está feito. A fé acaba em traição com frequência, parece. Devo falar com o Padre Asset. Fale com o Padre Asset, sacerdote de Sobek. Diga que você já fez o serviço. Eu vou subir por aqui. O cara ali é grande, não vou debater com ele, não. Vamos lá por aqui, ó. Eita porra, vem aqui, né? Passe, maluco. Acha que o Mediac vai sair vitorioso? Serretep escolheu a morte. Então era pra ser. Perdi um irmão hoje. Se eu tivesse achado antes, ele podia ter sido resgatado. O cara está perturbado. A fé não pode ser passiva. Essa é a minha lição. Vamos reparar todos os estragos. Mas e os soldados? Eles tiveram um papel nisso tudo. Eles sempre vão se envolver. Mas resistam. Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham curtido. Se inscreva no canal, ative seu comentário, seu like. Eu gosto de todos e até a próxima. Valeu. Falou. Falou. Vem, vem, vem. Vem, retebe.